Fala aí, moleque, Cote, a pampa na rampa, mano, é, tá ligado? Mais um videozinho que eu tô cá no Spider-Gamer, mano, estou aí um tempo sem trazer vídeo, por quê? Olha a minha voz, cara, como não, né, cara, mas estou aí com gripe, me curando praticamente, então não tava dando pra falar direito, porque essa voz de cu, tá ligado? Não dá pra brincar legalzinho aqui nos vídeos, mano, então vamos voltando aqui aos pouquinhos pro canal, e mano, tô com essa arma lindona aqui, ó, é, é, 687 L, 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 porra, que cu, hein? Diamond Pigeon, que porra de arma do cara é essa, mano, a 12 nova aí da atualização de GP, que eu ganhei com 5 caixas, mano, vamos imitar pra sempre aqui agora, meu camarada, essa arma aqui ranca, tá ligado? Essa arma aqui ranca baço, meu camarada, como não, cara? Mano, dicasinha pra tirar com ela aqui, ó, acertar sempre na cabeça, cara, porque é foda, só tem duas balas, e se você errar, mano, você vai morrer no reload com certeza, mano, então, de longe, nem tenta trocação, de perto, dá aquele susto nos leleque, e mano, tenta acertar na cabeça, porque senão você vai se foder, meu camarada. Se você tentar acertar no corpo e errar, corre, Berg, tá ligado? Ó, ó, mano, muito boa, vem na faquinha, vem na faquinha, Robaldo, você tomou só uma dosada na cara, como não? Muito boa essa arma, mano, mano, essa arma aqui ranca, ranca baço, meu camarada, como não? Vem na faquinha, vem na faquinha, só uma barra, vem, 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 seu filho da puta, vem. Opa, pegou o HS, o cara tá um com o tiro de uma doze de perto, na cabeça, tirou 89, Z8, faça meu favor, né, cara, como não? Porra, que bosta, mano? Mano, deixa aquele like no vídeo aí, chegar a 40k de like, se é louco, cachoeira, se chegar vai ser mito das galáxias, hein, que você vai estar ajudando demais o canal, compartilha esse vídeo, se inscreva no canal se você tá gostando do conteúdo aí, e tamo junto, meu camarada, quem já é inscrito aí, muito obrigado pela... Parceria e pelo apoio, meu camarada, ó, ó, arranca, arranca baço, vem, vem pro... Porra, cara, tá um com o tiro legal ali, hein, meu fucking Deus, cara, jogar bem nesse mapa aqui na Viu, tem que ficar ali na frente ali, tá ligado? Tem que ficar chavadinho ali, mano, curta a page de Crytary Gaming, que tá aqui na descrição do vídeo, pra você receber as novidades do canal, porque lá é que eu posto quando eu postei vídeos, os caras aí lá, posto os paranóis loucos lá nessa linha, pá, não sei o que lá, E, mano, vou tentar trazer também essa linha com os inscritos, por quê? Porque vai ser mito das galáxias, né, meu camarada, só tô esperando minha voz dar aquela melhorada insana, e vou também trazer a série X1 com os loucão, que é, nós vamos fazer um X1 maroto lá, né, mano? Então, se você quiser participar, já vai comentando aí que eu vou tá marcando pra nós dar uma jogatina, meu camarada, ó, Mano, tá, já fica aqui, ó, os caras, velho, nós arrancamos o cabaço, meu camarada, ó lá, ó, 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 ó lá, mano, aqui é a sucessagem do pai bola, vem o cara aqui em cima aqui, já morreu de boa no Paranoia, tomou triple kill, vem, 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 mais um, mais um, ah, mano, só tem uma munição, me fudir, só tô com 10 de HP, mano, 10 de HP é merda, ó, eita, cuzão, é rei dos tiros, beleza, beleza, Ah, papá não, velho, como assim, velho, tô de 16 barra 7, ah, não, beleza, 85, beleza, meu camarada, o dano tem hora das 8 aqui, vou te falar uma parada, crossfit, tá, foque, meu camarada, vem, 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 que isso, meu jovem, que, ei, 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 calma, 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 vai, mano, não liga pra minha voz, não, porque tá, tá tenso o Paranoia, tá ligado, tô tentando me curar dessa gripe, mas tá foda, você tá pegando aqui na remite, tá, tá bom, deixa eu tá tranquilo, hein, vem, ó, ó, tomou a HS, meu camarada, pô, vocês ficam insano aí, porra, arranca o cabaço, estragamento de velório, vai usar a HS com essa arma aqui, estragamento de velório, mitão, meu camarada, calma, não, me tocou na baleta aqui, mano, dica também é jogar com uma sniper VIP na bag, né, meu camarada, que você dá na HS, você não gasta sua munição, né, cara, então, mito, cuzão, vem cá, vem cá, filha puta, vem cá, ó, sou robado, toma, W, Ó, ó Beleza, o cara Noventa e seis Como assim? Que isso, irmão Como assim, velho? Noventa e seis Vem De boas Ó, ó Toma Vai ficar de naiper aí não, meu camarada Vem Caralho, errei os dois tiros Derrubando pra caralho Vem, vem Meu fucking Deus Noventa e três Ô, Zéu Me ajuda aí, velho Na boa, na boa Tá foca, hein Vem pro pai Vem pro pai Ó, morreu aqui De boa no Paraná Tá querendo o de maroto Tacanei de não, velho Qual foi? Qual foi, meu camarada 23, barra 13 Vamos que vamos, meu camarada Não vou pegar o ex Por quê? Por que que não vou pegar o ex? Porque é Toma Nossa, que bala Que baleta, cara Na baleta, meu camarada Porque o ex é meio difícil De pegar aqui, né, mano Tem que ser na sucessagem do pai bola Tô de ex Mas já já eu perco Quer ver? Sou na merda Ai, cozão de ruim Vem Dá cara aqui, meu camarada Tô tomando a coxinha Procurar as curiosas Vem, vem com o pai Vem com o pai Isso, isso Delícia Maravilha, cara Como assim? Eita, cozão de ruim Ah, mano Como assim? Eu vou fazer metade do pai bola Ali não deu Vamos que vamos, hein Ó Ó Tem que ter uma baleta de longe Ele, mano, pegou Dá aquele reload maroto Que eu preciso de duas munições Tá ligado? Os caras choram Pra essa arma aqui de boas Mas, mano Só tenho duas balas, cara Como não, cara? Só tenho duas balas Você tem aí 36, de repente Mais na sua arma E, cara Como assim, velho? Só porque mata com tiro Essa arma aqui nem é apelona Tá ligado? Tem que ter skills Skill pra que? Meu nome é dozeiro Tá ligado? Opa Vai voando Toma Vem assim, meu camarada Vem, meu jovem Vem, jovens Jovens Gafanhotos Mancebos Toma Ah, mentira Puta Tá bom, hein Tá bom, tá bom Olha, dois tiros Ah, mano Tá de sacanagem Não é possível Caralho Tirou 20 Fucking 5 Puta Que pariu, mano Caraca Tem que ver isso aí, hein Na boa Vem Tomou, meu camarada Tomou, jovens Ó Vamos acabar Vem Vem Vem, tá cozão Tem gente pra caralho Fudeu Toma, meu Vai fugir, não Mas, calma Opa Vem Vem com o pai Vem assim que tá galo Tá galo no paranão Minha voz tá dentro Tá como Caveira Games Como não, né, velho Ai Mentira, cara Levei um susto fodido Já estou com 30 e poucos kills, cara Estou imitando para sempre Vem Vem pro pai Vem pro pai, meu camarada Bota a cara aqui, meu camarada Bota a cara aqui Isso, vem Eita, cozão Deu ruim Tancou Tancou de 90 O cara tanca tiro de 12 Esses moleques são muito mito Vou aí na granadinha Pra você ficar insano, meu camarada Como não, velho Vem com o pai Vem com o pai Vem Cusão Ah não Não, não, não Errei dois tiros Errei os dois tiros de pertinho, mano Vem Dá cara, dá cara aqui, meu camarada Dá cara Opa, opa Pegou na baleta, hein Cadê? Opa Vem com o pai Cadê? Bota a cara aqui Uh Calmou, 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 calmou Calmou, calmou Calmou lição Vem Oi Tá miradinha ali, meu jovem Como assim, mano? Tamo dando uma salivada nos caras aqui 129 barra 101 E vamos, que vamos Na vibe do moleque ruchador, ó Ó Skill pra quê? Meu nome é o quê? Meu nome é Scryter, filha da puta Como não? Vem cá Vem cá Nossa, mano É só bala densa, cara Como não? Opa Calmou Uh Errei 89 Tranquilo, como um gringo Mas como um gringo Se namorou no matagal Maneiro no poteiro, meu camarada A pampa é no mercado Não Errei Tá bom Toma, toma Mano Skill pra quê, né, cara? Pra que skill nesse jogo, né, meu camarada? Meu nome é Scryter, velho Dozeiro, meu camarada Vai Oi, oi Beleza Tamo com os dois tiros Ai, mano Não me fode assim, não É igual assim Mano É Chegamos aí a mais de dois fucking mil inscritos Dois mil cento e baralhão Mano, muito obrigado pelo apoio de vocês Rumo a três caras, né, meu camarada? Como assim? Tome que vamos, né, meu caro? Nunca pode parar, cara Não se importa Decrescer aos pouquitos, cara Não importa sem ficar parado Tá ligado? Tome que vamos na vibe do moleque ronchador, hein Quarenta e poucos kills já Ou quarenta e cinco kills Vai segurando Opa, opa Não trava não, Zoguinho Como assim? Opa, tomou aqui Bem Então, cara, aqui É isso aí Isso, meu camarada Ô, mano Como é que vai fazer daqui a um, velho? Caramba, caralho Aí, ó Tuberclose Desculpa, mano Desculpa, eu tô sendo vídeo aqui, cara Vai Vai Uh Eita, cuzão Voa, hein Ah, mano Nem te vi, cara Quarenta e sete Barra vinte De fucking cinco Como assim? Vou ficar de ex? Tô de ex a partida toda, cara Como assim, velho? Vem Ó, ó Ah, mano Mentira Tá roubando Não pode ser, cara Cadê? Opa Voou mais um Não, mano Ah, filho da puta Fugiu, né? Dá cara aqui Ai, ai, ai Ah, velho Não atrapalha não Tava mirando lá em cima Vai ser prometido Como assim, mano? Vai Vai Estragamento de elogio Vem Oh, fulgada puta Fudeu Deu ruim Caralho Fiquei com cdhp Agora sou fulido Eita, nem como Nem como Beleza Tranquilo como um grilo Ó Ó Não calma Mano Cê tá Porra 7 de HP Ai, não tá Canete não 3 Fudeu Pegou mais um Ah, vem coxinha mesmo Tá tranquilo Tranquilo Pra correr Escolhose, né? Tranquilo Beleza Ó Segura Ah, nem de coxinha Nunca jogou Matei Não, matei Não, matei Não, matei 50 kill Como assim? Opa, opa Vem coxar Se não acerta Na primeira Acerta na segunda Opa Vamos na baleta Vem Caramba, cachoeira Ah, mano Os caras Pera, pimenta Opa, opa, opa Caraca, tá puto Cata de AK Fênix Véi Renascimento das cinzas Como não? Eita, tem o cara aqui Deu ruim Bota a cara Da carosca Da carosca Eita, coxão Caraca, até tossir Tira o 90 do cara O cara é mito Tá com ele Tendo rabico, mano Ai, nem vi Nem vi Nem verei Cadê? Vai Vai, vai Eita, coxão Como assim? Você vai fugir não, meu camarada Vai Ah, não, não Ah, velho Tá vindo do outro lado, velho Como assim, velho? Parou, parou Parou Vai Vai Toma Ai, não mata não Para Cadê, cadê? Mentira Porra Caraca Ó, acertei o tiro Ih Nada Não deu nem dano Nem greeting mark Vem com o pai Vem com o pai Ah, mas até daí, velho Você boiola mesmo, hein Qual foi? Toma sua nade aí Que foi no que eu jogou Ó, ó, ó Nossa, mano Isso é feito de quê? Toma uma nadezinha Ai, ai, ai Mata não Mata não Toma um HS Parou demais para me olhar, cara Oi Ah, mentira Puta que te pariu Fui eu Bom, galera Espero que a gente tenha gostado desse vídeo, cara Como não Se inscreva no canal Se não for inscrito Não deixe aquele like no vídeo E compartilhe com seus amigos Adicionei os favoritos E dê o like, mano Porque você tá me ajudando Não fiquei de isso Falei que nem ficar lá O cara já me passou galodão, tá ligado Mano, essas duas aqui é muito Sai, mano E aí, qual foi? Caraca, a chueira Tô aqui até a grana errada Tomou É... Essas duas é muito boas, meu camarada Diamond, Pigeon Vem com o pai Arrancamento de Cavaço Ai, ai Mateu não, velho Galera Fui, valeu Abraços